O Calinete Comunitário presente aqui numa roda de samba no pacote do bolete, é, festão. E é o hino de Toracane, que é o palco de Filipe, aqui no Parque de Filipe, aqui no Parque de Filipe, no Parque de Filipe. Parque de Filipe, 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 Parque de Filipe. Petit papá, salverão, fé, fé e pau. Show de bola. Amor me perdoa, essas vezes eu supo, Tirado essas rogas do corpo, E não lembro de voltar Você sabe que é minha dor, você é uma geneta Tempo é uma boéia Não consegue segurar, segurar É do samba, pena, que nem feitiço Porra e preta emite Só saiu quando a palma Quem sabe a ajuda aí Eu vou pra trampão e de lá vou pra lá Aí o consenso me escapa Amor, eu não sei como evitar Eu subo a polícia pra minha surpresa A revisição da Tereza Eu subo a polícia pra minha surpresa Na frente, na frente A direita, a direita, a direita Colista Pai te da palma na bola, vamos lá Pai te da palma na bola, A todos nós só saí com a cruz O brilho tem outro prazer Com você não vai Não pode não sair de marão, eu vou te levar Você vai se lembrar, eu vou te levar Pode eu ter agora a viola, eu vou te levar Com muitos prazeres que você me dá Quando eu sair de marão, eu vou te levar Você vai se lembrar, eu vou te levar Pode eu ter agora a viola, eu vou te levar Amor, amor, me perdoa essas vezes eu surto Eu tenho essas coisas que eu curto, não lembro de voltar Você sabe que a minha dor só chega, que tem a minha alma reta Não consegue segurar, segurar É que sabe a pena que é feitiço, quando vem pegando em mim Só sai uma na hora Você! Aí o bom senso me estrava, agora eu não sei como evitar Eu sou da colina, com a minha surpresa Alguém diz em Santa Teresa Que o dia já vai se valer a mal, vamos lá Com muitos prazeres que você me dá Quando eu sair de marão, eu vou te levar Eu sou da colina, com a minha surpresa Eu sou da colina, com a minha surpresa Eu sou da colina, com a minha surpresa Você me dá Você me dá Eu vou sair de marão, eu vou te levar Você vai se lembrar Eu sou da colina, com a minha surpresa Eu sou da colina, com a minha surpresa Eu sou da colina, com a minha surpresa Assim como eu reverencio Luz Canão da Vila Assim como eu reverencio Renatinho Partideiro Assim como eu reverencio Pedro Sem Braço E muito junto Minha primeira grande influência musical Chama-se Dorival Caim Eu aprendi a gostar de música ouvindo Dorival Caim Que sou a família, não era da Grilo e do Rio A família Caim E aí Dorival Caim fez uma cantilha de onda Pro sítio de Cacau Amarelo de Monteiro Lobato Falando sobre a tia na chassa Que é a cozinheira da Vila Berta E aí Zé Lama Maradinho gravou Muita gente passou a conhecer No mundo do santo O palco maco regravou Tocou na FM Dia E quando toca na FM Dia todo mundo conhece Que hoje em dia é uma das Um dos lábios veículos de comunicação FM Dia Mas todo mundo conhece Ninguém sabe que é Dorival Caim Não até porque O palco bate pra amor Ou porque o Zé era pra modinho Então eu faço questão de falar Que o compositor dessa música É Dorival Caim E eu toco ela toda vez que eu Tô em algum lugar Música 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 Esse é o boleto, show do senhor! O senhorzinho, o moral do que ele tem A velha de bola, o verde Levanta a barra, deixa o senhor O senhor é o bala, o velho é barra Tem que ir pensando nesse burro Quebra a dor, quebra a dor, vem A velha de bola e ver A velha de bola e ver A velha de bola e ver A hora em que o sol se esconde E o sol não chega Você não se enrou, mas vou morar Na beira te troca o vento E o paparote Eu conto histórias para te falar 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 Eu conto histórias para te falar